Fala rapaziada, Linkeiro na área trazendo mais um vídeo pra vocês e mais um aqui pro nosso canal E hoje a gente teve aqui então o início do evento Headliners Primeira coisa que vocês tem que saber, cara, é que esse evento vai durar duas semanas Tamo tendo aqui o primeiro time hoje, no dia 1 de janeiro E vamos ter o time 2 no dia 8 de janeiro, tá? Já já eu vou ler ali tudinho pra vocês Mais uma coisa, hoje saiu também a temporada 3, se eu não me engano, já do FIFA, né mano? Eu não vou mostrar a temporada 3 agora, porque eu acho que tem muita coisa pra ser mostrada nesse vídeo E eu vou deixar a temporada 3 pra fazer a única e exclusiva pra vocês amanhã Então não perde o primeiro vídeo de amanhã que vai ser a temporada 3 O que que conta aqui então com o Headliners? A gente tem o Bruno Fernandes, o Fabinho, o Beneder, o Zaha, o Yarzaba, o João Félix Cara, fiz o potênio do João Félix e eles mandaram esse, né? Não sei quanto tá custando ainda Tem o Bambau, o Mictari, a Hadrek, o Hinterreger e a Mavi Pra mim é um time bem legal, o Bruno Fernandes muito bom Então, o Fabinho se receber uns upgrades aí fica legal também O Beneder muito bom, o Zaha bem legal, o João Félix bem legal, o Bambau também bem legal Tirando isso, acho que o restante é mais ou menos, tá rapaziada? Gostei realmente mais aqui Bruno Fernandes, o Beneder, o Zaha, o João Félix e o Bambau O Victoriano ali se upar mais umas duas vezes fica legal também Então vamos lá falar pra vocês aqui as especificações, né? Primeiro de janeiro de 2021 Eles estão prontos para escrever as manchetes de 2021 graças a sua forma incrível Vislumbres potencial sobre um novo gerente Operando em um novo sistema de oposição, né? Put1 Headliner celebra esses jogadores com itens dinâmicos, exclusivos e permanentes Que são atualizados permanentemente com o potencial de serem atualizados Com base no desempenho individual e de sua equipe ao longo de 2020 e 2021 No lançamento do evento, cada jogador Headliner é liberado com atualização no formulário superior A do seu último desempenho de qualificação baseado em jogador informe, man of the match, hero, equipe TOTS, né? Do grupo ou o item base dele que é o ouro Cada vez que um Headliner recebe um informe, então cada vez que um Headliner sai na seleção da semana A cartinha Headliner também receberá um upgrade, tá rapaziada? Isso garante que o item Headliner sempre ficará em uma forma à frente da última carta informe do jogador Além disso, no FIFA 21, Headliners também receberão um upgrade permanente adicional único Se o seu clube conseguir 4 vitórias consecutivas durante o restante da temporada da Liga Nacional Então só vale da Liga Nacional, por exemplo, se o Atlético de Madrid ganhar 4 partidas seguidas na La Liga O João Félix vai upar, isso pode acontecer somente uma vez, tá rapaziada? Então eu acho que tá bem explicadinho, não tem muito aqui o que falar mais Eles upam de duas formas, saiu na seleção da semana, upa Se por acaso o time dos jogadores ganharem 4 seguidas, eles recebem upgrades também E isso trabalha na variação de preço da carta, tá rapaziada? Por exemplo, João Félix ganhou a primeira, mantém o preço, ganhou a segunda, mantém o preço, ganhou a terceira Galera já vai em cima com a expectativa de ganhar a quarta Então é interessante ficar de olho também nisso pra trade Pra você que não sabe onde ficar olhando, qual que tá, como que tá ali as vitórias, os times Eu vou tá sempre autorizando vocês lá pelo meu Instagram Então se você ainda não me segue, tá aparecendo aqui embaixo Vamos falar agora de Iconswaps, tá rapaziada? Temporada, eu vou mostrar toda manhã Dá só uma olhada aqui, a gente teve um jogador de graça Que é o Matheus Cunha Ele upa da mesma forma, tá? Vai ficar disponível até sexta-feira da semana que vem Pra fazer ele, rapaziada, aumentando a temperatura Faça um gol de fora da área, em uma vitória no Amistoso Put ao vivo, desafio de destaques Fazendo isso, você vai ganhar um pacote de ouro Samba escaldante Faça gol e dê assistência com jogadores brasileiros Então tem que fazer gol e dar assistência em duas vitórias diferentes No desafio de destaque também Vocês vão ganhar um pacote de 75 mais Através da temperatura, dê assistência de bola enfiada Pra quem não sabe, com paz aqui no PS4 É no triângulo no Xbox, se eu não me engano aqui é Y Então, cara, vocês tem que conferir aí, vocês sabem como faz, né? O cara tem que ter o mínimo 4 pernas ruim Em 3 vitórias diferentes também no desafio de destaque Vocês vão ganhar um pacote pequeno de jogadores Herói de destaque Vença 4 partidas no Amistoso Fute ao vivo Destaque também Sequência de gol Faça 10 gols também lá no desafio de destaque Pra você que não sabe onde faz, rapaziada Basta você vir aqui em jogar Depois você vem em Amistosos Posteriormente a isso, vem em Jogar Online Depois de jogar online Vai ter aqui, ó Na verdade tá bugado o nome aqui, mano Eu acho que é esse aqui, tá, rapaziada? Que pede ali no mínimo 7 ligas É só vocês verem aqui O nome aqui tá bugado Eu não vou conseguir falar pra vocês precisamente qual que é Eu acho que é esse aqui, ó Esse LTM Underline HL É... Acho que é isso mesmo, cara Deve ser esse Não consegui aqui realmente ver O nome Eu acho que é esse Aí vocês veem os requisitos ali Cumprindo os requisitos Faz lá que é sucesso Saíram também novos objetivos do Icon Swaps, tá, rapaziada? E aí Deu uma zoada Olha só Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ao todo Tem que ter mais 10 tokens, né? Então esses 6 aqui que a gente tem Vença 6 partidas de Squad Battles No mínimo na dificuldade internacional Com 11 jogadores pratas Esse aqui é tranquilo de se fazer Pra quem não viu Tem um glitch do Squad Battles Eu vou estar deixando aparecendo aqui em algum lugar pra vocês UCL Vença 6 partidas de Squad Battles No mínimo na dificuldade internacional Com 11 jogadores da UCL também Também é tranquilo pra mim, tá? Vença 6 partidas de Squad Battles Com 11 jogadores da Liga Nossa Vença 6 partidas de Squad Battles No mínimo na dificuldade internacional Com jogadores franceses 11 franceses Vença 6 partidas de Squad Battles Com 11 jogadores primeiro dono E aqui vença 18 partidas na Weekend League Esses aqui, rapaziada São de boa de fazer, tá? O prata vocês tem que fazer ali Talvez se você conseguir, por exemplo Achar 11 jogadores prata da Liga Nós Dá pra fazer os dois ao mesmo tempo Caso você consiga achar aqui, por exemplo 11 jogadores da UEFA Champions League primeiro dono Dá pra fazer dois ao mesmo tempo também E basicamente é isso Não tem muito segredo não Passando pra baixo A gente tem 3 desafios Pra ganhar 1 token Então você vai ter que fazer 3 desafios Pra ganhar o seu sétimo token Vencer 3 partidas no Amistoso Fute ao vivo Uma Liga Com pelo menos 7 jogadores primeiro dono Da Premier League Faça gol com jogadores da Premier League Em 10 partidas diferentes no Amistoso Uma Liga Dê 5 assistências de bola enfiada Com jogadores da Premier League Também no modo Uma Liga Então ficou chato de conseguir esses, tá rapaziada? Eu vou mostrar pra vocês já já o porquê São dois motivos Aqui embaixo a gente tem mais um Pra completar o nosso oitavo Vencer 6 partidas com jogadores da La Liga Nos titulares Marcar 10 gols em partidas Marcar em 10 partidas diferentes Com jogadores da La Liga também E 10 assistências, tá? De bola enfiada Em 5 partidas diferentes Com uma Liga Vocês vão ganhar o oitavo token Que é o Moreno E aqui no Troca de Ídolo Uma Nação A gente tem então Os nossos Últimos 2 tokens, tá rapaziada? Completando 10 Esses 8 Esses 10 Vão somar com aqueles primeiros 8 Você conseguiu esses 10 aqui Você já pode gastar os seus tokens Não faz mais sentido segurar, tá? Então o desafio aqui é os 3 leões Vença 7 partidas no Amistoso Fute ao vivo Uma Nação Com apenas jogadores ingleses no elenco Então tem que ser todo mundo inglês O próximo é Seleção Vença 7 partidas no Amistoso Uma Nação Com apenas jogadores brasileiros Então assim, rapaziada Jogadores que tem muita especificidade Vocês vão conseguir Talvez fazer uma trade em cima disso E essa aqui então É a O Icon Swaps A parte 2 do Icon Swaps Por que que a EA zoou, rapaziada? A EA zoou o gol de ouro Por quê? Aqui essa parte Vocês vão conseguir fazer tudo No Squad Battles Então vocês vão conseguir 5 no Squad Battles 1 na Weekend League Esses dois aqui Vocês tem que fazer lá E por que que tá zoado? Porque vocês tem que fazer 10 gols Com jogador Da Premier League Por exemplo E antes a gente fazia o Gol Win O cara fazia o gol que tava E agora não vai dar mais Pra fazer isso Por quê? Pela quantidade de gols Que tem que fazer E também porque a nossa querida EA Limitou aqui A nossa quantidade de jogos Tá, rapaziada? Então a EA Deu uma zoada aqui no Gol Win Então vai ser mais complicado Conseguir usar aí com Swaps Porém essa dificuldade ali Tá em 4 tokens Tá? É nesse aqui ó De uma nação, né? Vocês podem fazer aqui No máximo 60 jogos Então você tem 60 jogos Pra conseguir aqueles 4 tokens lá Então basicamente é isso E aí realmente deu uma zoada E pra finalizar então Com chave de ouro Rapaziada Lembrando mais uma vez Que é pra temporada 2 Eu trago Temporada 3 Eu trago pra vocês Amanhã em vídeo cedinho Às 9h30 Vamos lá Saiu da EMEA do Robin Flashback De meia direita Vocês vão precisar De um holandês Na resolução dele Um informe Classificação geral 85 com a química 75 É 130 mil coins PS4 138 no Xbox 144 no PC Cara, é um jogador Que apresenta ser Bem interessante, tá? É um cara que tem velocidade Que tem finalização É um cara que Corre 93 Finaliza 87 O passe dele é legal O drible é muito bom Defesa até razoável Físico legal Especialidades, mano Ele tem team player Ele tem chute de trivé Ele tem finesse shot Ele tem set play Especialista Esse aqui eu confesso Pra vocês que eu não sei Se alguém souber Pode deixar aqui Nos comentários Pra ajudar Porque esse aqui É uma ajuda mútua, tá rapaziada? Eu não sei tudo Eu aprendo com vocês também Da mesma forma Que vocês aprendem comigo Principalmente na pronúncia Das palavras Eu aprendo muito com vocês E ele tem a facilidade De se machucar, tá? Esse aqui eu já esperava Que ele tivesse Ele é um jogador Que tem 5 de drill Porém só tem 2 de perna ruim Então você não pode contar Com a perna direita dele Pra nada Ele é o único Exclusivo esquerdo, cara Ele tem 1,80m Ele é baixa no defesa E alta no ataque A velocidade dele é muito boa A finalização dele é excelente Parte-passe dele legalzinha A agilidade dele pode melhorar O equilíbrio dele aqui O resto de drible é legal A cabeçada dele Não é o forte da carta Tem 1,80m Então você pode pensar assim É cabeçada Não pode contar muito com ele não, cara Estamina legal A força até boa, né? E agressividade somente 46 É um jogador legal Pra quem escolher fazer Vocês podem optar pelo caçador Vai correr 99 Finalizar 94 Podem optar pelo Falcão Se bem que o Falcão Acho que não vai fazer Tanta diferença assim É pro jogador, tá, rapaziada? Porém acho que vocês aproveitam mais Aqui a carta de entrosamento Ou vocês podem optar também Pelo finalizador Vai dar mais finalização E vai dar mais agilidade pra ele Porque afinal de contas Ele já corre até legal, né? É um jogador interessante, mano O que atrapalha aqui pra mim Na minha opinião É ser um cara holandês Até que ser um cara holandês É agradável Mas ele joga na Liga da Holanda, tá? Isso que eu quis dizer O link dele não é legal E ele ter dois de perna ruim Se tivesse três ou quatro Seria bem mais legal Mas também seria bem mais caro Pra você entroser esse cara No seu time, mano Necessariamente você vai ter que usar Um lateral direito holandês E se eu não me engano A gente só tem um no mercado Que é razoável Então hoje eu coloquei aqui pra vocês Rapaziada Os jogadores da Liga, tá? A gente tem de lateral O Danfors, 82 Mas não é lá tão interessante, né? Não tem tanta defesa Outro lateral que a gente tem aqui, velho A gente tinha outro lateral holandês, mano Vou procurar já já pra vocês Mas a gente tem o Promes aqui Que dá pra fazer um link legal com ele E basicamente é isso, cara O outro Que inclusive tá extinto, né, mano? É o outro Danfors Que é o Hullibreaker E corre 85 Tem a defesa e o físico mais legais Mas sim, eu gostei bastante Da carta do Robin, tá? É uma carta legal Pra mim o que peca na carta É o entrosamento Juntamente Os dois de perna ruim Então é assim, cara Se você não se importa com dois de perna ruim E quer jogar ali Fazer um entrosamento com o Danfors, por exemplo Se couber no seu time Pode fazer Mas eu acho que é muito, muito, muito difícil De encaixar ele Pra saber ou não animaria, tá? Só se o cara tiver muitas coins Mas é um jogador interessante Talvez você consiga usar ele de atacante também Eu não gosto Porque pra mim o atacante tem que ter Pelo menos quatro pernas ruins Mas pra você que gostar Pode ser um jogador que vale a pena, tá? Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa nos comentários O que vocês acharam Da promoção Headliners Tamo junto Aquele abraço É nóis E eu fui Eu vou ficando por aqui E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto